Olá, vou contar uma história para vocês. No século 19, a principal causa de mortalidade materna era por infecção puerperal, aquelas infecções que acontecem no momento do parto. Havia um médico húngaro chamado Igna Semmelweis, que trabalhando em Viena na época, percebeu que os partos feitos por médicos tinham muito mais infecções do que aqueles feitos pelas parteiras, porque os médicos tocavam as pacientes e as parteiras não. E ele verificou que se fizesse os médicos lavarem as mãos com uma solução clorinada, o índice de infecções caía de 5% a 30% para menos de 1%. Isso aconteceu em 1847, antes do conhecimento das bactérias. Até hoje tem gente que não acredita, e não lava as mãos ao tocar os pacientes, não lava as mãos ao fazer procedimentos, ao atender os doentes, ao tocar na ilha do paciente, que são aqueles objetos ao redor deles. Lave as mãos. O Semmelweis provou isso em 1847. Não tem cabimento até hoje a gente deixar de lavar as mãos. Na sua opinião, a higienização das mãos é melhor quando é feita com solução alcoólica ou com água e sabão? Com água e sabão. Água e sabão. Eu uso mais solução alcoólica, porque diariamente está mais próximo de mim, tem vários lugares aqui no hospital. Água e sabão. Na falta da água e sabão, no momento que você está, usa solução alcoólica. Um gelzinho de álcool. É o que eu acho. Eu uso água e sabão e uso a solução alcoólica. Os dois, para mim, dependendo do momento, ele é seguro. Os dois. Na minha opinião profissional, água e sabão, primeiro ser lavado com água e sabão, enxágua, todo aquele processo, lava a mão, lava os dedos até a metade do antebraço, e aí depois enxágua, seca com papel que não pode ser reciclável, e depois com álcool. Porque o água e sabão tira as impurezas e o álcool termina de desinfetar. Água e sabão. Porque você consegue higienizar mais. O álcool é só na hora, né? Acho que não tem tanto eficácia. Eu acho que é mais água e sabão. Eu acho que é a solução alcoólica. Eu acho que lavar com água e sabão. Porque eu acho que a água e o sabão é o método mais eficiente para eliminar as bactérias. Água e sabão. E se a minha mão estiver limpa de talco, aí sim eu posso estar usando a solução alcoólica. Eu prefiro a solução alcoólica. Porque é mais prático. Assim, com o tempo que você usa algumas vezes a solução alcoólica, eu higienizo com água e sabão. Mas pela praticidade, no dia a dia, eu utilizo bastante a solução alcoólica. No ambiente hospitalar, como a gente lava as mãos muitas vezes, a gente tem que higienizar as mãos muitas vezes, então o melhor é a solução alcoólica. As duas têm a mesma finalidade, né? Mas eu prefiro lavar as mãos com a solução alcoólica. Porque facilita o meu processo de trabalho. Eu prefiro água e sabão. É porque a visão da AAC entende que o sabão tira mais sujidade. Mas, entretanto, temos histórias que, se não tiver sujidade, o álcool é eficaz também nesse combate. Deus que seja feito na técnica, né? Mas eu prefiro a água e sabão. A solução alcoólica, ela pode ser realizada antes da água com sabão e ela também tem eficácia. Mas a solução água e sabão, ela retira a sujidade. Porque você faz a desinfecção com álcool, com álcool 70, mas você pode ser que a sua mão tenha sujidade. Então, seria necessário fazer a limpeza com água e sabão. Para a gente entender melhor e responder essa pergunta, a gente precisa saber qual é o mecanismo de ação da solução alcoólica e da água e sabão. Quando a gente higieniza a mão com água e sabão, a ação é mecânica. Eu preciso esfregar as minhas mãos e remover mecanicamente as bactérias da minha mão. Com a solução alcoólica, a ação é química. O álcool vai e reduz a quantidade bacteriana. Então, é muito importante a gente lembrar que quando a gente usa a água e sabão, a técnica de higiene das mãos tem que ser perfeita para garantir que eu higienize todas as partes da minha mão. Com a solução alcoólica, a ação é química e você tem que garantir que o álcool, que é a solução alcoólica, consiga penetrar em todas as partes da sua mão. Para entender melhor isso, vamos dar uma olhada nesse grau. Enquanto a solução alcoólica, representada pela linha roxa, reduz 3 logaritmos da contagem microbiana em 20 segundos, a água e sabão, representada pela linha azul, conseguem o mesmo efeito em 1 minuto. Portanto, a solução alcoólica, ela é mais rápida, mais eficaz e também ela agride menos a mão, porque ela tem emolientes junto à solução alcoólica. Portanto, a solução alcoólica é superior na higienização das mãos em relação à água e sabão. Sendo que, em algumas situações específicas, quando a gente tem sujidade visível na mão, a gente deve usar a água e sabão preferencialmente. O que a gente deve lembrar sempre é que a gente deve optar ou usar a solução alcoólica ou higienizar as mãos com água e sabão. Por quê? Se a gente higienizar a mão com água e sabão e, posteriormente, usar a solução alcoólica, eu vou aumentar a chance de agredir a minha mão. Minha mão vai ressecar com mais facilidade. Então, esse tipo de procedimento não é recomendado. Uma outra coisa importante é a questão da utilização de luvas. As luvas, elas nunca substituem a higiene das mãos. Então, sempre que vocês estiverem utilizando uma luva e retirarem, vocês devem higienizar as mãos ou nas trocas de luvas, tá? E lembrem-se, evitem de tocar o ambiente com as luvas para evitar a contaminação do ambiente. Primeiro passo. Friccione as palmas nas mãos. Segundo passo. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Terceiro passo. Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. Quarto passo. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta. Quinto passo. Esfregue o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda. Sexto passo. Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. Sétimo passo. Esfregue o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa. Como profissionais de saúde, devemos seguir os cinco momentos de higienização das mãos. Primeiro momento. Antes do contato com o paciente. Por exemplo, antes de cumprimentá-lo e antes de tocá-lo. No segundo momento, devemos higienizar as mãos após o contato com o paciente, após cumprimentá-lo e após tocá-lo. O terceiro momento é antes de procedimentos invasivos, como, por exemplo, antes de funcionar acesso venoso. Quarto momento. Após contato com o sangue ou secreções. Por exemplo, desprezar a diurésia. Quinto momento. Após contato com a superfície, ao redor do paciente, como, por exemplo, após tocar a mesa de cabeceira. A higiene das mãos deve ocorrer sempre no nosso dia a dia. Antes das refeições, antes de manipular alimentos, antes e após o uso de banheiros. E sempre quando estivermos com as mãos sujas. Então, pessoal, a gente está aqui para reforçar com vocês que a higiene das mãos é uma atitude essencial para a gente prestar uma assistência adequada e segura para o paciente. Lembrando que a higiene das mãos faz parte de uma das seis metas internacionais da segurança do paciente. A higiene das mãos é um passo importante que todo profissional de saúde tem que dar ao iniciar a assistência a qualquer paciente. A gente conta com a adesão de todos vocês para que façam parte dessa campanha. Então, acho que depois de tudo que vocês ouviram, acho que fica claro a importância que temos que dar para a lavagem das mãos. Uma importância bilateral, quer dizer, uma proteção para nós mesmos e para os outros. Particularmente, nós estamos vivendo um momento de uma infecção seríssima, que é o coronavírus, e que está fazendo com que as pessoas tenham que aprender a lavar as mãos. Nós, profissionais de saúde, sempre soubemos e talvez muitas vezes não dermos a devida importância. Então, agora nós somos até pessoas que temos até essa função de orientar a população como um todo, que a questão da lavagem das mãos é fundamental para a saúde nossa e dos outros. Então, eu acho que fica esse recado final e a gente espera que realmente essa questão da lavagem das mãos seja totalmente introjetada no nosso dia a dia daqui para frente. Obrigada. 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 Obrigada.